Gente, lavar a mão pode ser uma coisa bem mais divertida, né? Até porque a gente tem que caprichar sempre. Então vamos cantar uma música junto? Então vamos lá. Uma, lava a outra, lava uma mão, lava a outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, bebe, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava a outra, lava uma mão, lava a outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira, vermes, bactérias, manda embora embaixo da torneira. Lava uma mão, lava a outra, lava uma mão, lava a outra, Lava uma na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, lava a outra, lava uma mão, água a outra. Água uma mão, água a outra, água uma mão, água a outra. Lava uma mão, água a outra, lava uma mão, água a outra. Tchau.